Sou eu quem vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu quem vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver Serei sempre seu, confidente e fiel Se o seu pranto molhar meu papel Sou eu quem vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você Um favor, se puder Não me esqueça Num canto qualquer Só peço a você Um favor, se puder Não me esqueça Num canto qualquer Fala gente, tudo bem? Sou Rodrigo Viana Obrigado por estar aqui no meu canal Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o fim E fico muito feliz mesmo de você estar acompanhando O canal está crescendo cada vez mais E já passa de 800 e poucos inscritos já É isso aí Muito obrigado mesmo, valeu E vou convidar você a dar aquele like Compartilhar E se inscreva no nosso canal, beleza? E também ative o sininho de notificação Pra você receber um aviso Toda vez que eu postar um vídeo novo Então é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço Tchau, tchau